Salve galera, Alaph na área, meu irmão tá aqui? E hoje nós vamos comemorar aí os 50 mil inscritos que nós conseguimos aí no canal durante um ano né, que o aniversário do canal foi... Hoje é 16 É isso aí, hoje é 17 Praticamente um ano de canal e a gente já conseguiu aí atingir a meta de 50 mil inscritos Fica atento aí no vídeo de hoje que hoje vai ter muita carne aqui nessa concha, beleza? Já vamos aproveitar esse período aí que a gente ainda não pôs a carne aqui Já vai se inscrevendo no canal aí você que ainda não é inscrito Pra gente ver se a gente chega aos 100 mil aí até o final do ano, beleza? É isso aí gente, vamos jogar o carvão aqui agora né irmão? Pra poder... Vai botar a base aqui? Era uma boa ideia né, ajudava a queimar bastante aqui Não, beleza, então vamos arrumar uma pá de brasa e jogar aí E vamos colocar o carvão Agora vamos jogar o carvão aqui Chega aí o cameraman, chega mais perto aí O cameraman encerrando, isso Gente, nós vamos usar só três Aqui tá bom, tá aqui porque tem a galera aqui Também não pode ver gente, coronavírus aí Aqui a gente tá fazendo porque tem espaço e vai tá todo mundo Respeitando o espaço aí né Beleza, se brincar Mas não tá bom Eu pensei que ia dar muita lavareira Subir aqui, mas não Olha aqui, mostra aqui pra galera Aí nós fez buraco aqui Nós vamos com um papel aqui com óleo Se estrena, vamos juntar Vamos pôr fogo e vamos juntar tudo isso aí Bom rapaziada, olha só aí A gente colocou a grelha em cima aí A gente nem tinha se tocado que o trem ia ficar certinho do jeito que tá aqui E quando a gente pôs aqui, parecia que o trem foi fabricado pra isso mesmo É isso aí rapaziada, agora a gente joga o fogo aí E registra isso pra vocês aí E aí E aí E aí Bom rapaziada, a gente já colocou aí já a costela pra dar uma chegadinha, a gente tinha colocado ela ali pra dar uma cozinhada no papel alumínio, agora a gente vai dar uma chegada nela aí na brasa, vai pegar as outras carnes ali e o fogo ficou forte demais, irmão. Ficou demais. Nós devia ter deixado mais baixo, igual nós tínhamos pensado. A gente subiu aí pra ver se melhorava, mas tá bom. Bom que assa rápido e a gente come logo. Eu já tô com fome já olhando esse trinquinho. Pessoal, agora a costela tá quase pronta. E a faca também. Nós vamos... Deixa eu, tô brincando com faca que pega o menino aqui, nem faz atenção. É. Hein? Estamos aqui com a galera aqui. Nós queríamos ter muito mais gente aqui participando com a gente, mas devido a essa pandemia aí, nosso plano era ter mais de 50 pessoas. Na verdade, nosso plano era pra fazer um churrasco pra todos os inscritos, né? É. Quanto que ia dar mais ou menos? Mas aí, se você for parar pra calcular, num churrasco, cada pessoa é bom você comprar uns meio quilos de carne por pessoa. É. Então daria 25 mil quilos de carne. Aí, sei quantos arroba, né? Já dá trem demais. Aí você vai juntar o refrigerante, os trens, nós ia gastar uns 500 mil reais. É, nós tínhamos feito as contas aí não. Churrasquei pra todos os inscritos. 500 mil reais com refrigerante e tudo. Aí falou, não, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos ter que fazer isso aqui mesmo, porque agora não tem 500 mil, mas quem sabe um dia. Um dia mais. Mas quando a gente tiver 500 mil, nós vai ter muito mais inscritos. Então isso não vai acontecer muito fácil. Mas nós temos vocês aqui no coração. Nós estamos considerando como se vocês estivessem aqui, que eu acredito que a maioria aí, a maioria mesmo, está comemorando no coração que a gente conseguiu fazer, conseguiu completar 50 mil inscritos aí no YouTube, hein? Muito obrigado a vocês. Isso é verdade, é porque. Muito obrigado. Vamos dar uma filmada ali agora no esquema da... Na carne? Gente, ainda nós vamos colocar carne aqui ainda. Aqui está um pernil. A costela está ali. Nós vamos ver se nós colocamos... Mais carne aqui. Isso aqui é pernil, né? Vamos colocar o pernil aqui. Vamos colocar mais carne passar ali, porque a galera ali já está... Todo mundo está faminto aí. Dá um alô aí, galera. Pessoal do YouTube aqui. Esse daqui é o que nós pudemos chamar, gente. Nós queríamos chamar mais gente. Mas como a gente não pode ter aglomeração de pessoas aí, infelizmente, vamos ter que contentar com essa galera aqui mesmo. Mas ficou satisfeito que eles estão aqui. Agora nós vamos botar as outras carnes aqui, né? Vamos começar a comer, gente. Vamos botar mais carne aqui, porque o negócio aqui está... Está nudoso. Jami, você quer uma carninha? Quer? Quer carninha, tio? Quer uma carninha? Não dá a gente comer uma carninha? Por favor. E agora fala de boca. E agora pode botar ele em qualquer canal que fala. Ele não treme mais, não. Nós gravamos lá na academia e está de boa. Falei, agora acabou. Aprendeu o coala. Não, seu rapaz. Queimou. Pode brincar com ela. Queimou. Não pegou nada. Não pegou nada. Não pegou nada. Não pegou nada. Está bem, irmão? Não pegou. Está bem, né? Está bem. Está bem. Ah, vou para trás? Está bem. Está bem. Está bem. Está bonita. Está. E aí, né? Não pegou nada. Dá, não pegou nada. Eu estava falando isso aqui agora. Não pegou nada. Não pegou nada. Bom, rapaziada. A gente já colocou mais carne aí, ó. Linguiçinha. Tem mais carne lá dentro, mas acho que é pouca gente demais. Aí eu vou assar trem demais. E aí, como é que faz? Vai sobrar. Então, vamos por enquanto amassando isso aí, né, irmão? Aí qualquer coisa nós põe mais. A chapa aqui para quando a gente cortar, deixar aqui e ficar quentinho. O fogo aí já está brabo demais. Eu acredito que vocês nunca viram aí churrasco na concha. É a primeira vez que eu estou vendo, pelo menos. É a primeira vez que a gente vê, né? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Galera, a gente está abrindo o pernil para poder dar uma assada mais rápida aí também, né? É, por dentro aí também. Está vendo que ainda está uma passada. Lembrando, rapaziada, que você pode deixar o seu like aí para dar aquela fortalecida, né? E está dando uma ajudada aí no canal crescer. Aí, rapaziada, você é operador de macho. Você já fez isso aí na sua vida, ó. Que isso. Galera, meu velho está partindo aqui, ó. A costela porque está difícil demais mexer com ela aqui. Olha o fogo. Cadê? Pega a água lá. Aqui, ó. Bombeiro. Arruma aí. Gente de Deus, isso aqui dá fogo demais, ó. Eu acho que é por isso que o povo não faz muito churrasco na concha. É aí, ó. Tá bom. Não vai apagar o fogo. Não, mano. O fogo dele vai apagar aqui dele. Só falta um pedacinho. Opa, cuidado. Pega o garfo grande. Meu Deus do céu. Esse aqui é os bastidores, o que acontece na real aí. Deixa eu pegar o outro garfo lá. Ih, prendeu ali, ó. Prendeu, prendeu. Pera aí. Segura aqui, deixa eu pegar o outro garfo lá para ajudar. Deixa eu pegar o outro garfo lá para ajudar. Cuidado para não cair aí, hein. É isso aí, rapaziada. Operador de máquinas. Churrasqueiro. Meu Deus do céu. Deixa eu jogar a água aí, gente. Porque... O café tem que trazer a mangueira aqui, porque... É fogo demais, hein. Já pensou, ela cheia de carvão? Estava enrolada. Ela já está boa, né? Tá. Dá uma filmada aqui para a galera. Essa aqui é só por selamindinha, hein, gente. Queria comprar a outra, mas a outra está... Olha, não. Só sobrar, não é o deixar quieto. É. É isso aí, gente. Está muito bom, hein, Bacotas 3, aí. Que bom, que bom. É, né, né, Neném? Vem aqui, ó. Tem um tábua aqui. Eu acho que eu não vou comer arroz hoje, não. Agora estamos abrindo aqui, gente. Partimos ela no meio. Agora é o pitaco, não é? Vou lá o pão. É isso aí. Agora vamos ver, né, irmão? Como é que nós vamos fazer para picar esse negócio aqui? Nós não tínhamos pensado. Precisa botar no prato desse tamanho? Agora que não é o outro. Não, mas é só. Só limpo, hein. É, só limpo, né? Olha, você já pega o osso e tchau, obrigado. Como é que nós vamos limpar isso aqui? É mesmo, limpa aí, um fica com osso. Já corta também alguém. Só sobrar. Caiu seu copo, foi? Oh, 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 moleque. Acabou de comer, tomou um bruxo desse aqui. Assim que você ia fazer, é? Tá filmando, né? Tá filmando, né? Tá filmando. Nossa. Aí, ó. Aí eu vou pegar um print aí. Você desse jeito aí. Deixa eu ver se pega. Precisa fugir não, né? Pode sentir à vontade. Não, não é, mamãe. Vamos pegar um print aí. Não, não é. É não? É que? Vou pegar um prato pra levar pra domingo, senão ela vai xingar mais tudo. É só, só vai lá. É, só vai lá. É, só vai lá. Seja, tá, vai lá. É, só vai lá. Tá, não vai lá. Tá, não vai lá. E aí, ó. Onde, ó. Onde, ó. Ai, gente. Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. Música Música Vamos dar uma limpada aqui Nós não achamos um jeito de cortar esse osso aqui gente Então a gente vai limpar aí Pra poder cortar Minha expectativa é que ele soltasse tudo do osso Eu também pensei, não, mas passa a faca aqui ó E ele descolava Mas aí A realidade não é assim não Descolava se fosse Isso de assar né Agora deixa a gente aqui E só tem a sua amiga Algum churrasqueiro profissional aí de costela Dá um conselho pra nós aí Pra da próxima vez nós não vacilar Se tiver errado demais nós deixa ir Arroia o osso Rapaz, aqui não tem isso não Que é Nós tá arrumadinho, mas é porque Hoje é um dia especial pra gente Hoje é um dia muito especial pra gente Eu, pelo menos eu, tô muito feliz gente Hoje é um dia assim Hoje é um dia muito especial pra mim Eu acredito também que esteja pro meu marco Porque A gente não esperava Não esperava né Um ano Foi tão rápido né Um ano que a gente Que a gente fez esse canal aqui Não tinha essa expectativa de De conseguir 50 mil inscritos tão rápido E eu acredito que também 50 mil é só o começo sabe Logo A gente vai atingir isso ainda né Com fé em Deus Se você tá vendo o vídeo aí E não é inscrito Por favor Se inscreva Pra gente completar os 100 mil logo Porque a gente quer fazer outro trem diferente Beleza Deus abençoe você Muito obrigado É rapaziada Muito grande né irmão Mas Isso aqui não é nem É pela emoção mesmo né De ter 50 mil inscritos né Você vai até me perdendo aqui Na hora de falar Eu perco De vez em quando Assumo Pra quem crê em Deus Sabe que não existe o acaso né E nem É a coincidência Sabe que Existe a vontade de Deus E eu creio que isso aqui irmão Na nossa vida É a vontade de Deus E quero agradecer a Deus E quero agradecer a cada um de vocês Que confiou na gente aí E se inscrever no canal aí Quando a gente Estava iniciando Muito obrigado a cada um de vocês aí E a Deus também Por ter nos proporcionado aí E ter Essa oportunidade né De estar aqui nesse momento E de ter Colocado vocês Nas nossas vidas Eu sei que No exato momento Existem milhares de pessoas Né Nos assistindo Né Da faixa de 6 mil por hora E Sem explicação galera Muito obrigado mesmo A cada um de vocês É Amém Amém. É, o que restou aí, a galera tá braba ali no garfo ali, a gente nem decidiu nem pôr mais porque ia sobrar demais aí, depois a gente em outra ocasião assa aí, é isso aí rapaziada. Bom rapaziada, a gente já degustou aqui essa costela aqui já, né, sobrou só um restinho aí, a gente vai rapar aí o que tiver de rapar pra jogar os ossos pro cachorro, aí a gente janta esse aí depois, né irmão? É o restinho, né gente, pra que que sobrou? Mas é isso aí galera, você tem mais alguma coisa pra falar, irmão? Não, somente pra agradecer mesmo, mas todo mundo já escutou nós falar isso, e se você não é inscrito, por favor, se inscreve pra nós poder fazer outra aí com 100 mil em breve, até o final do ano, hein gente? E é isso aí rapaziada, muito obrigado a todos novamente aí, né, se você não é inscrito, como meu irmão já falou, se inscreve aí, vamos atingir os 100 mil inscritos aí, beleza? Muito obrigado a todos aí, falou e fui. Obrigado.